Uma bailarina que rompeu as barreiras das artes cênicas com a dança-teatro. Eu via as pessoas dançando, os bailarinos, e eu achava uma coisa deslumbrante. E acontece que essa paixão, ela foi despertada, evidentemente, comecei a ver o que era o movimento, e esse movimento, então, me levou a querer dançar. Figuras da Dança. Marilena Ansaldi. Aqui, no Canal Curta.